1, 2, 3, 4 Eis que eu não sei porque me sinto assim Só sei que dá vontade de subir bem alto e gritar seu nome Dá vontade de sumir no mundo com você Sei que não tem nada a ver Mas fico aqui Impotente e um pingo de gente dentro desse mar de amor Bastou você existir pra que minha vida se locupletasse em cor Bobo sim, eu sei que sou Por te amar Demais Por querer Sempre mais te fazer sorrir E ser teu lenitivo em mim E te amar Deixa eu te mostrar aquilo que até hoje eu te escondi Não sei se é recíproco, mas eu não posso mais fingir Com a caneta, um papel e o violão pra atenuar a dor Descendo seus trejeitos numa música sem tirar nem pôr Numa melodia que aos meus ouvidos fala meu amor É bobo sim, eu sei que sou Por te amar Demais Por querer Sempre mais te fazer sorrir E ser teu lenitivo em mim E ser teu lenitivo em mim